ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Júri popular julga policiais militares acusados de promover em 2015 o final de semana sangrento. 35 pessoas foram executadas em Manaus pelo grupo de extermínio. Reforma da Previdência segue em tramitação na Câmara Federal. Texto começou a ser discutido entre deputados federais nesta terça-feira. Estádio Ismael Benigno, a colina, está interditado para receber jogos oficiais. Vendedores ambulantes ocupam ponte interditada no mutirão que fica em cima de Garapé da Zona Leste. No local, alimentos são comercializados de forma irregular. E ainda, Bosque da Ciência fecha as portas para visitação ao público. Direção da unidade alega falta de recursos para manutenção do espaço. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Boa noite. Policiais militares acusados de matar em 2015 35 pessoas estão sendo julgados nesta terça-feira. O episódio ficou conhecido na época como o final de semana sangrento. A movimentação foi grande nas primeiras horas da manhã no Fórum Enoque Reis, no Aleixo. O julgamento começou com quase duas horas de atraso. É o primeiro julgamento dos 23 investigados na Operação Alcateia, cujo réus são policiais civis e militares acusados de promover, nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2015, uma chacina que deixou 36 pessoas mortas. O episódio ficou conhecido como o final de semana sangrento. Os réus desse primeiro julgamento são Bruno Cezane Pereira, Dorval Júnior Carneiro de Matos e Klebert Cruz de Oliveira, todos policiais da Força Tática. Os três foram denunciados por homicídio, homicídio tentado e formação de grupo de extermínio. A defesa deles pediu desmembramento do processo para que respondam apenas pela tentativa de homicídio de Carla Didia e o homicídio de Fabrício Cavalcante. O julgamento deve durar de dois a três dias. Fora esse primeiro julgamento, ainda vão ocorrer mais outros quatro. O processo da Alcateia foi dividido em núcleos e apenas três dos cinco réus serão julgados hoje. Os outros dois denunciados não irão à júri popular, tudo porque não houve prova insuficiente contra eles. E isso não quer dizer que eles não sejam incluídos nos outros julgamentos. Eles foram denunciados pelos dois homicídios e pela tentativa. Só que depois da instrução eu verifiquei que dois não tinham participado. Então eu pronunciei dois e pronunciei três. Então hoje vão ser julgados somente três PMs. Segundo a denúncia do Ministério Público do Amazonas, os homicídios ocorreram para vingar a morte do sargento da PM, Afonso Camacho, ocorrida no dia 17, quando deixava uma agência bancária no bairro do Educandos, com aproximadamente 60 mil reais. E o julgamento continua sendo realizado no Fórum Enoque Reis. Vamos para lá agora, ao vivo, falar com o repórter Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Alguma atualização com relação ao julgamento? Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, tem novidade sim, porque a defesa dos réus, no caso dos três policiais militares, pediu o desdobramento do processo. Ou seja, essa decisão inclusive foi acatada pelo líder do tribunal do júri, que é o juiz Mauro Antony. Eles pediram que, no caso, a morte de Anderson Salles Soares não fosse levada em julgamento agora, para ser julgado somente posteriormente. Portanto, está em julgamento até agora aqui no Fórum Ministro Enoque Reis, somente os casos envolvendo a Carla Didia e também o caso do Fabrício. Esses dois homicídios ocorreram em setembro de 2015, durante aquele fim de semana que foi considerado sangrento, logo após a morte do sargento Camacho Dias. Vale ressaltar também que esse julgamento será suspenso a partir das 20 horas de hoje e deverá ser retomado amanhã, a partir das 9 horas da manhã. E que os três réus, os três policiais militares, identificados como o Bruno Cezane Pereira, o Dorval Júnior Carneiro de Matos e também o Klebert Cruz Oliveira, deverão vir à júri popular amanhã aqui no Fórum Ministro Enoque Reis. Só que esse não é o único caso que está em andamento aqui no Fórum Ministro Enoque Reis. Inclusive, o próprio juiz, o presidente do tribunal do júri da terceira vara da comarca de Manaus, o próprio Mauro Antony, também concedeu liberdade. Revogou a prisão do Joselito Pessoa Anselmo, o tenente que é responsável pela morte de pelo menos dois policiais militares no dia 5 de janeiro deste ano. O crime ocorreu ali na comunidade Colônia Santo Antônio, na rua Monte Oreb, para ser mais preciso, durante a madrugada. E ele teve o relaxamento da prisão revogado pelo juiz e deve esperar o julgamento já a partir... O próximo andamento dele vai ser já a partir das próximas semanas aqui também no Fórum Ministro Enoque Reis. Volto com você no estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. E a gente segue trazendo detalhes sobre esse caso amanhã, nos 6 Horas Notícias e ao longo da nossa programação. Mudando de assunto, a polícia militar prendeu um homem que furtou uma loja de roupas no bairro Jorge Teixeira. Quem tem essas informações é a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, o crime aconteceu em uma loja lá no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste de Manaus. O suspeito, Azildo Pantoja da Silva, de 29 anos de idade, foi encontrado por policiais militares no interior da loja com uma mochila cheia de objetos furtados. Tinham quatro bonés da loja e mais nove vestidos que ele colocou aí na mochila, tentou sair, mas não teve jeito, viu? Foi denunciado, foi reconhecido aí pelas funcionárias da loja e imediatamente encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi flagranteado e permanece lá. Ele vai ainda baixar aí para a penitenciária, deve responder pelo crime de furto simples. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana. E um artefato explosivo foi encontrado em uma área residencial do bairro Monte Sinai, na Zona Norte de Manaus. A polícia foi acionada e confirmou que se tratava de uma granada. A bomba estava dentro de uma mochila preta à frente de uma casa. Moradores ficaram bastante assustados. Além do tráfico, do tráfico de droga que está imperando na cidade, ainda essa bomba aparecer aí na frente da casa do vizinho, é horrível isso. A polícia militar foi acionada e isolou o local. Depois de três horas de perícia, o material foi removido e explodido em um terreno baldio. Fizemos a observação, a verificação do perímetro, as contenções, isolamento, desocupação de algumas residências no entorno. E após isso, aplicamos a contramedida assim que o serviço médico de urgência, o SAMU, chegou ao local, porque é parte do nosso protocolo operar apenas com a presença da equipe de saúde para a nossa própria segurança. Este foi o segundo material explosivo encontrado em menos de seis horas em Manaus. Uma outra bomba foi descoberta dentro do 12º Distrito Integrado de Polícia, no Parque das Laranjeiras. Durante a revista, policiais ficaram do lado de fora da delegacia por questões de segurança. Ambos os casos serão investigados pela Polícia Civil. Daqui a pouquinho, depois de um intervalo, você vai ver o que muda na sua vida com o projeto de reforma da Previdência. Agora são seis horas e vinte e seis minutos. Daqui a pouquinho a gente volta.